Se eu combinar um Relaxauros com o Cellaray, dá um Anubis? Se eu te falar que tem um jeito de você descobrir todas as combinações de paus dentro do jogo, e olha, não é nenhum jeito tão difícil, você vai aprender a fazer qualquer pau do jogo sem você precisar de ajuda de mais ninguém. Mas antes, não se esquece de sentar o dedo no like e se inscrever pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, a combinação que eu falei pra vocês ali no início do vídeo, ela é verdadeira, dá um Anubis sim, eu já testei, eu fiz aqui todo o passo a passo pra ter certeza se ia dar certo, sim, ela dá certo. E pra vocês entenderem como isso daqui funciona, foi um dataminer que descobriu lá fuçando os arquivos do jogo que cada pau que você fazia tinha uma combinação. Por exemplo, o pau da mesma espécie, o Relaxauros com o Relaxauros, vai dar um Relaxauros. Mas se for um Relaxauros com uma Cellaray, vai dar um Anubis, que não faz sentido nenhum. Mas acontece isso e cada pau tem uma combinação diferente e você pode fazer outro. Então você pode ter paus muito fortes logo no início do jogo com essas combinações. E disso você não precisa de ninguém pra ter certeza que vai dar certo. Porque já teve alguém que fez isso por você fuçando os arquivos do jogo. Antes de eu te mostrar toda a lista, todo o segredo, tudo completo, vou te mostrar o passo a passo. Você vai aprender a fazer os paus, depois você vê a lista e eu te ensino exatamente como você utilizar essa lista pra você saber tudo dela. Bom, basicamente você vai ter que fazer um acasalamento. Você vai ter que fazer aquele cercadinho de acasalamento de paus ali, eles vão ter que bridar ali, né? Você vai ter que jogar um macho e uma fêmea e eles vão ter que fazer alguma coisa. Obviamente, caso eles tenham habilidades passivas boas, você vai ter chance de ter uma habilidade passiva de um dos pais, né? No próximo filho, no próximo pau que você vai criar ali. Isso aí te ajuda muito. Então se você quiser farmar antes pra pegar uma habilidade passiva boa, pro seu próximo pau vir com uma habilidade passiva boa, tem grandes chances dele vir com essa habilidade passiva. Então basicamente você faz o cercadinho, vai botar o macho e a fêmea ali. Lembra de botar bastante bolo, que é difícil fazer bolo. Então faz ali, farma tudo pra você fazer bolo. Vai atrás de bigarde pra ter mel, vai atrás da mozarila lá, acho que é mozar... Alguma coisa, a vaquinha lá pra você ter leite e conseguir fazer tudo que você precisa pra fazer o bolo. Porque ele é bem demorado de fazer, ele é bem lento de fazer mesmo. Deixa lá fazendo que vai fazer vários ovos ali de paus que você vai conseguir ter o seu pau específico. É bem tranquilo, você só vai literalmente pra você botar eles no local de acasalamento. É você pegar e jogar eles. Você pega o macho e joga lá, pega a fêmea e joga lá. Sem bolo eles já estão acasalando. Pronto, vai aparecer lá um reloginho e vai começar a brotar ovo de tempo em tempo. E vão ser ovos colossais, eles demoram bastante pra fazer. Então fica ligado ali pra você ir pegando e colocando assim. Na C1 já pega e coloca pra fazer porque ele demora cerca de uma hora e pouco ali pra ele chocar o pau. Agora que você aprendeu a fazer o pau, eu vou te mostrar o segredo. É nada mais, nada menos que uma planilha, né? Ela vem uma planilhinha ali que você vai vendo. Que um cara fez, eu não sei exatamente qual que é o nome do cara, mas tá sempre o link aqui caso você precisa dessa planilhinha sendo atualizada. Infelizmente não sei o nome dele mesmo. Mas aqui mostra tudo pra gente precisar fazer. E o link dessa planilhinha vai estar no primeiro comentário fixado. Vai ser dois links. O link pra planilha em si, que ela é atualizada pelo cara talvez diariamente. Ontem teve uma atualização dessa planilha. E outra pra você fazer a cópia dela pra você poder mexer nessa planilha. Porque se você pegar pela dele, você não consegue mexer nela, né? Você consegue visualizar. Então vai ter esses dois links. Lembrando que a cópia, ela não é atualizada. Então caso você queira atualizar, você vai no outro link, o principal, e você vai ver ela atualizada. Por exemplo, agora a gente tem as fotos. Como funciona? A primeira aba aqui embaixo no canto inferior esquerdo é Parent Search. Que você vai conseguir ver todos os paus que você tem que fazer combinação. Por exemplo, o Anubis. Tenho aqui todos, todos eles aqui. Todas as combinações podem ser possíveis de fazer o Anubis. Por exemplo, vamos pegar a primeira aqui que dá pra fazer. Penking com Vanvir Christy. Então daria pra fazer um Anubis através dessa combinação. Se a gente pegar, por exemplo. Se a gente pegar um Relaxasaurus, né? Que nem eu falei pra vocês no início do vídeo. Aqui ó, um Celarei. Então a gente consegue usar um Relaxasaurus. Aqui tá tudo bem que tá o Lux, né? Mas daria pra ser sem o Lux, por exemplo, só o Relaxaaurus. E aqui ó, Celarei. Pronto, acabou. Dá essa combinação que eu falei pra vocês. É a combinação mais estranha de todas. Que dois pokémons de água dá um pokémon de terra lá do deserto. Não faz sentido nenhum. Eles dão essa combinação que eu falei pra vocês. É que basicamente você tá escolhendo o primeiro parente. Que é o parente que você tem. O pokémon que você tem. E aqui ele vai te dar o outro pokémon que você precisa pra dar esse. Caso ele tenha uma combinação. Porque a gente pode pegar, por exemplo, o Arsox aqui ó. Ele vai dar já outras combinações. Então vai tendo vários. Aqui ó, Biguard. Eu quero fazer Biguard. O Relaxasaurus, ela não tem combinação. Então ele dá um erro. O Arsox tem um Pengulete e um Arsox. Dá uma Biguard. Então você vai conseguir fazer o Mel pra fazer um decasalamento através desses dois, né? Nem é tão difícil você pegar um Arsox e um Pengulete. Sendo bem sincero. O Arsox talvez seja um pouco mais difícil. Porém, não é tanto assim, né? Então você consegue pegar bem rápido. Aqui nessa outra aba você consegue ver todas as combinações. Tipo, tudo junto mesmo. É tipo, é da esquerda. Aqui a tabela da esquerda com a tabelinha da direita. Então um Lambal. Com Lambal dá Lambal. Um Lambal. Com Cativa dá um Lambal. E Chic Pi. Com Lambal dá um Mal. Entendeu? Então tipo, você vai conseguir fazendo cada combinação aqui bonitinha. Vendo cada combo aqui. Se você quiser ver pela tabela inteira. Que pra mim não faz muito sentido. Aqui é uma calculadora. Você fala assim, ah, não quero procurar nada. Eu quero ver o que eu tenho. Aí você vem aqui, por exemplo. Eu tenho um Arsox. Tenho um Beacon. Quero ver o que vai dar. Vai dar um Azurobe. Então você tem esses dois aqui. Ele vai mostrar. Vai mostrar quanto de poder vai sair e tudo. Aqui é o número dele na Palpedia, né? Então não precisa se ligar tanto nisso. Aqui são os combos únicos. Que só com esses daqui você vai conseguir. Fazer esses Pokémons, né? Esses Paus. Eu falei errado. Por exemplo, o Relaxauros Lux com o Relaxauros. Dá um Sparkit, né? Então, por exemplo. Se você quer fazer um Astrogon. Que é um Pokémon lá. Nossa, muito difícil de fazer. É um Shadow Break e um Kitsun, né? Então também são Pokémons. São Paus bem avançados. Lá longe você vai conseguir pegar esses Paus. Porém que você consegue estar fazendo essas combinações de Paus. Só que tem um detalhe muito importante nessa aba. Que existem Paus que você só consegue fazer com Paus da mesma espécie. Por exemplo, um com um. Tipo, um G-Dragon com outro G-Dragon. Você não consegue fazer outro Paus que deu o G-Dragon. Só ele mesmo. Que seria aqui, por exemplo. Ele tá bem nessa listinha no canto. São pouquíssimos. É o Frostalion, o G-Dragon, o Paladios, o Necromos e o Jormontide Ignis. Que é o Jormontide. É tipo aquele Paus que parece o Gyarados, né? Do Pokémon. Então você vai conseguir só fazendo esses daqui com eles mesmos, né? Você não tem outra combinação pra eles. Inclusive, essa lista aqui já deu uma expandida. Porque antes tinha mais Pokémons aqui que não dava pra fazer. Talvez ele acabou descobrindo ali nos arquivos do jogo. A próxima aba. Eu não entendi exatamente muito bem o que ele queria fazer aqui, né? Mas é basicamente pra mostrar o poder de cada Paus aqui, né? E você vai conseguir ver qual vai ter um poder. Eu não entendi exatamente, né? Fazendo pelo Bridge Power, né? Pra ver qual que vai ter mais poder. Eu não entendi como que ele fez essa lista, essa parte aqui. Porque não tinha adicionado antes isso. Ele adicionou depois. Aqui o Gender Odds, né? Pra você saber qual o gênero do Pokémon que vai vir. Basicamente, todos têm 50% de ser macho ou fêmea. Porém, tem alguns que têm mais chance de ser macho e outros com mais chance de ser fêmea. Por exemplo, o King Paka tem 90% de chance de ser macho. E a Bigarde tem 10% de chance de ser macho. 90% de chance de ser fêmea. Então, basicamente, você vai descobrindo as coisas por aqui, né? Se você quiser um macho, vai ser muito mais difícil, por exemplo, no King Paka. No Ice King Paka também. Aqui é o Pau Stats, né? Tipo, você vai conseguir ver todos os Stats e todos os Paus que ele botou aqui. Eu acho que não... Tem todos. Tem os 111 Paus aqui. Você vai conseguir ver todos, sem problema nenhum. Tudo que você quiser saber de Stats e Pau. Assim, puta, eu quero fazer um Pau legal aqui. Eu quero fazer um Pau forte. Se você quiser procurar o Stats sem ter que pegar o Pau, você pode vir nessa listinha e procurar um por um aqui. E falar, ah, quero ver. Aí você vai arrastando pro lado e vê. E a última aba é que tem um bugzinho que eu vou fazer um vídeo ainda hoje. Vai sair hoje ainda no meu canal no YouTube. De como você fazer Paus, né? No caso, com os bosses da torre, né? Porque, por exemplo, você tem os bosses de torre. E, por exemplo, você tem a Zoe, que é a primeira que você tem que enfrentar. E tem como pegar esses bosses de torre através de um bug. Eu vou fazer esse bugzinho aqui pra vocês à tarde ali mostrar. Inclusive, tem erros que eu cometi esses erros. Se você cometer esses erros, você não consegue pegar. Eu vou mostrar certinho como você consegue no outro vídeo, né? Mas, basicamente, se você já pegar esses bosses de torres, você vai conseguir pegar, por exemplo, pra fazer eles, né? Por exemplo, você pode pegar o Grisbolt da torre com um Moçanda, que você vai ter um Moçanda Lux, né? Então, se você fazer essas combinações, dá certo. Apesar de ser um bug, né? Eles são um bug, não pode pegar eles. Tecnicamente, você não deveria pegar eles. Mas você consegue fazer umas combinações diferentes com eles, né? Aqui, pelo que ele testou, se você pegar o Grisbolt com o Relaxauros, né? O Grisbolt da torre. Você consegue fazer um War Sack, que é um Pokémon extremamente forte lá do final do jogo. Então, cara, o Relaxauros é muito simples de você pegar. Se você achar o boss Relaxauros Lux, né? Ele fica numa localização bem fácil ali, né? Do começo, né? Tão longe assim. Você vai lá, vai ter um monte de Relaxauros. Você capturou um Relaxauros bom e pegou o Grisbolt da torre, você pode fazer um War Sack muito brabo logo no início do jogo. Cara, é um bagulho muito bom. Mas eu também não recomendo que você pegue os bosses das torres, que eles são bem quebrados. Eles têm muita vida, né? Tipo assim, se você quiser fazer pra bridar, porque você vai pegar um War Sack legal, tudo ali, vai ser interessante. Mas você utilizar eles em batalha, eu até tô evitando de fazer isso. Inclusive, tem um bugzinho utilizando eles em batalha, que eu vou mostrar no outro vídeo. Me fala aí qual pau você vai fazer. O seu pau vai ser bem forte. Não esquece de estar deixando o like aí também embaixo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui e até mais.